Oi gente, boa noite pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre organizar as finanças, como você fazer, por onde você começar, mas antes de começar o vídeo, peço a você, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, deixa seu like aí pra me ajudar, pro YouTube entender e mandar pra mais pessoas também, tá bom? E se você puder compartilhar também. Gente, eu quando comecei minha loja, até pouco tempo mesmo eu falo, quebrei muita cabeça sobre finanças, que eu acho que é a parte um pouco mais complicada, entendeu? De lidar, saber lidar com o dinheiro que entra, com o dinheiro que sai, pra onde direcionar esse dinheiro, como fazer uma reserva de emergência. Até então não preocupava tanto com isso, entendeu? Mas depois eu fui ver que é necessário, se você quer ter sucesso, entendeu? Se você quiser ver o seu negócio crescer, entendeu? Começa a fazer o que é pra ser feito, que você vai ver os resultados que você tem. Se você trabalhar com mais tranquilidade, chegar ao ponto de falar assim, ah, vou trabalhar se eu quiser, entendeu? Porque o que eu já tenho é o suficiente. Eu não cheguei a esse patamar ainda, mas eu pretendo chegar um dia, se Deus quiser. Então vamos lá para as primeiras dicas que eu vou dar pra vocês. Anota, pra depois você saber. Eu anotei aqui pra não esquecer, tá? Tô com um caderninho aqui. Gente, o primeiro passo. Anota tudo que sai da sua empresa, entendeu? Ou seja, lá pra comprar uma balinha, um copo descartável. É dinheiro que sai da empresa. Então, pra você chegar no final do mês, você saber pra onde é que foi esse dinheiro, o que que você gastou com esse dinheiro. Então, primeira coisa, anotar tudo. Segundo passo, eu tô aqui na parte de... É, na primeira etapa. Determina um plurabore. O quanto que você vai tirar por mês do que entra na sua loja. Mas aí você vai falar assim, ah, mas eu quero tirar um salário. Mas talvez o que você ganha não é o suficiente pra você tirar um salário. Tira um salário que não prejudica a sua empresa. Conforme você for melhorando, você vai aumentando essa quantidade, entendeu? Gente, o plurabore. Aí você fala assim, ah, vou tirar 500 reais pra mim. Mas só que aí você pega peças da loja, você pega o dinheiro do lanchinho, entendeu? Você tem descontado o seu plurabore depois, entendeu? Você não pode ficar, além dos 500 reais, você tirar coisas a mais da loja. Porque tudo isso é contado também, tá bom? Porque a gente fala assim, ah, eu tiro só 500 reais. Mas no final do mês, se for somar as peças que pega, o dinheiro dos lanchinhos, entendeu? Dá muito mais do que 500 reais. Então, anota, tá bom? Então, a terceira coisa, separar a conta PJ da conta PF. Pra quem não entende. PF, pessoa física. PJ, pessoa jurídica. Então, tenha duas contas. Ou três. Aqui eu tenho três contas. Eu tenho da pessoa física, eu tenho da pessoa jurídica. E ter uma conta separada pra investimentos. Então, são três contas separadas, entendeu? A conta da loja. A conta minha, que é pessoa física. E a conta de uma reserva de emergência, entendeu? Porque lá não tem como eu tirar. Nem se eu quiser, eu não consigo tirar. Tipo assim, tem prazos pra fazer retirada. Eu coloquei prazos com seis meses. Pra fazer retirada. Porque se eu colocar prazos pequenos, acaba batendo aquela coceria na mão, você vai lá e tira. Então, se você colocar um prazo mais longo, entendeu? É um investimento. E eu só consigo tirar ele com seis meses. Porque se eu tiver lá investido, eu posso fazer a retirada. Antes disso, se eu fazer a retirada, eu posso perder o lucro que eu tive, entendeu? Então, é bem interessante. É num banco Inter que eu faço. Quarto. Anota tudo o que você paga na sua loja. Todas as despesas que você tem na sua loja, que você tem que pagar, despesas variáveis e despesas fixas. Despesas fixas, gente, é aquelas que todo mês tem que pagar. Todas tem que pagar, lógico, né? Mas assim, aqui vem fixo. Energia, água, aluguel, entendeu? Essas são as despesas fixas. E as variáveis também, entendeu? Despesa com algum... Agora vou ter que lavar meu ar-condicionado. Então, é serviço, entendeu? Um copo que acaba. Um produto de limpeza que acaba. Você tem que comprar um cheirinho. Essas são despesas variáveis. Mas vocês anotam tudo. Aí vocês fazem assim, ó. Gastos mensais. Eu coloquei uma tabela com três. Compra, você faz uma tabelinha de três etapas, entendeu? Vocês anotam assim. Compra, transporte e loja. Nas compras, você vai colocar fornecedor, sistema que vocês usam, entendeu? A internet, serviço prestado da loja. Talvez queima uma lâmpada, chama um eletricista, entendeu? Vocês fazem uma tabela. Então, se é compra, põe desse lado. Se é transporte, gasolina, passagem de ônibus, comida, que você vai ter que comer também, né? E loja, água, luz, aluguel. Ah, se você usa, botou táxi para fazer entrega. Anota também, entendeu? Para você ter um resumo do que você está ganhando e para onde está indo esse dinheiro. Com o que você está gastando. Ah, talvez eu estou gastando muito com energia. O metalógico chegou de 300, lá vai pedrada. Meio passado, eu consegui economizar mais porque o fluxo de gente não foi tanto, entendeu? Ele estava em 200 e pouquinho. Esse mês subiu minha energia, entendeu? Porque como aumentou o fluxo de gente, que é dezembro, o ar teve que ficar mais tempo ligado, entendeu? Por conta do calorzão que estava aqui dentro. Então, vem mais caro. Esse mês de janeiro, com certeza, vai dar uma baixada porque diminui o fluxo de gente e como está chovendo mais, entendeu? Eu mantenho ele, ou normal, ou então desligado também, entendeu? Gente, isso vai fazer você saber para onde está indo o dinheiro porque senão, falando assim, ah, eu trabalho tanto, mas eu não vejo o resultado do meu dinheiro, entendeu? Então, se você começar a anotar, entendeu? Rigorosamente. Não adianta anotar um dia e esquecer o resto da semana, o resto do mês, entendeu? Aí não resolve nada. Eu consegui, graças a Deus, entendeu? Economizar dinheiro e entrar o ano, entendeu? Com dinheiro em caixa, fazendo esse tipo de coisa, que eu não fazia, entendeu? Aí quando você passa a economizar, entendeu? Você parece que dá mais de valor no dinheiro, entendeu? Quando você vai gastar um realzinho, você vai ficar assim, com aquele aperto. Tem necessidade? Será que eu não posso evitar de gastar, entendeu? É bem interessante. Eu fiz essas anotações aqui para não esquecer nada. Aprenda a separar despesas fixas e variável, entendeu? Faz aquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, de compras, loja... Deixa eu lembrar aqui, qual os três que eram? Era compra, loja e transporte. Porque aqui também eu gastava gasolina, agora eu não gasto. É mais antigamente eu gastava. Ah, outra coisa também que vocês podem ajudar bastante na hora de fazer as... Calcular entre as despesas também, entendeu? Tudo se envolve. Escolher bons fornecedores, porque tudo vai impactar no lucro da sua empresa. Porque se você escolher peças de fornecedores, entendeu? E por falar nisso, gente, eu vendo lista de fornecedores. Para quem se interessar, eu sempre deixo o contato aí embaixo, na descrição do vídeo, entendeu? Com 84 fornecedores. Porque se você escolher um fornecedor de péssima qualidade aos produtos, você vai ter que vender ele barato. E se você vender ele barato, você não vai ter quase lucro de nada, entendeu? Então, na escolha dos bons fornecedores, é muito bom. A distância que você viaja para adquirir esses produtos, entendeu? Se é viável você viajar toda vez que vai fazer compra, ou se você dá para fazer pedido, entendeu? E evitar de fazer um gasto maior, entendeu? Aqui, quando eu vejo que as condições não estão lá, essas coisas, eu faço pedido, eu peço uma quantidade menor, mas eu mantenho a loja sempre com novidade, entendeu? Porque se toda vez que eu resolver fazer compra, eu ter que viajar, muitas das vezes os gastos ficam muito altos, entendeu? Então, tem vezes que eu fazer pedido, talvez sai mais barato para mim, porque eu pago só o frete, entendeu? E fica bem mais em conta. Calcula os gastos das viagens quando você fazer, calcula. Quantos que eu gastei de despesa de comida, quantos que eu gastei com hotel, passagem, entendeu? Para você ter tudo anotado. Isso quando chegar no final do mês, entendeu? Você vai saber, ai, quantos que eu gastei, valeu a pena essa viagem, comprei boa peça, entendeu? As peças que eu comprei saiu tudo. Ah, como escolher a melhor maquininha de cartão também. Porque tudo é gasto, gente. Porque se a maquininha comer o seu lucro todo, não compensa, entendeu? Então, assim, escolha uma maquininha que tenha o juro mais acessível possível. E que ela te ajuda também na correria, porque aquelas maquininhas, não estou falando mal de maquininha nenhuma, tá? Entenda isso aí. Aquelas maquininhas que tem no aplicativo de celular para você poder usar ela, eu tinha aqui da Min, do Mercado Pago. O tempo de demora, tinha pessoa que, muitas vezes, faltava desistir da compra. Até que você entra no aplicativo, que liga essa maquininha, entendeu? Leva um tempinho. Essas de bobina, é muito mais prática. A minha aqui, eu não posso achar ela ligada direto, porque senão ela descarrega. Mas quando eu vejo que o fluxo de pessoa está muito na loja, eu já deixo ela ligada direto na tomada. Porque ela não tem necessidade de desligar, entendeu? E a compra é rápida. Passou, tá, imprimiu, a bobina já imprime, arrastar o comprovante do cliente, entendeu? Já dá para ele saber o que ele gastou, quantas vezes foi parcelado, entendeu? É bem mais prático. Gente, muitas das vezes, mas antes de você pagar um pouquinho mais caro, e ter um produto que vai te ajudar na hora que você mais precisa, do que você ficar dependente da maquininha que te enrola, que enrola o cliente, aí vira fila, três, quatro pessoas esperando para passar o produto, entendeu? Dá pane. Mas antes de investir numa maquininha, que ela é um pouco mais cara, mas que ela te ofereça mais qualidade na hora da venda, entendeu? Eu não pago a minha maquininha. Eu tenho todo o suporte dela. É da cooperativa Cicred, entendeu? Eu não pago. Já tem outros vídeos anteriores que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, ó. Ela tem bobina, entendeu? Então, o cliente, quando compra, já sai com o comprovante dele, a partir de janeiro agora, o rapaz vai vir instalar aqui no meu computador um aplicativo também para emitir nota fiscal, entendeu? Para quem quiser a comprar e exigir a nota, aí vai ter também, entendeu? Lógico que vai aumentar os gastos também. Mas é bom. Fluxo de caixa. Gente, trabalhar no vermelho é a pior bucha que tem da vida, viu? Deus do céu. Não trabalhe no vermelho. Se der para comprar, compra. Se não der, faça alguma estratégia na loja. Recada a quantidade de dinheiro que você vê, que dá para fazer uma compra. Se não der para viajar, faça um pedido, mas não trabalhe no vermelho. Porque, gente, é horrível. Eu, então, até então, uns meses atrás, graças a Deus, já tem quase um ano, eu trabalhava com cartão de crédito. Eu comprava mercadoria no cartão, vendia. Na hora de pagar o cartão, tudo bem, pagava o cartão. Mas aí tornava a pegar de novo, entendeu? E aí ficava esse círculo vicioso. Paga, compra. Paga, compra. E nunca saía do vermelho, entendeu? Nunca saía do cartão de crédito. Até chegar a um ponto de ficar endividada. Até o pescoço. Aí veio a crise. Para sair, deu muito trabalho, mesmo, vocês me ajudaram a pagar, entendeu? Até hoje eu estou pagando o cartão, porque meu cartão tem um limite muito alto, entendeu? Então, eu usei esse limite todo. Para ser sincera. E até hoje eu estou pagando. Então, se você não puder trabalhar no vermelho, evita cartão de crédito, pelo amor de Deus, porque é um dinheiro que ele sabe que você precisa e ele vai te emprestar, entendeu? Mas só que o juro que você vai pagar, muitas das vezes não compensa. Fica muito mais caro, entendeu? Então, se você puder esperar fazer uma liquidação na sua loja, fazer uma campanha, arrecadar dinheiro, para tornar a comprar de novo, é muito mais vantajoso, entendeu? E se você não trabalhar no vermelho, você vai ver o seu dinheiro sobrar, entendeu? Porque o dinheiro que você vai pagar de juro, é o dinheiro que vai sobrar para você, entendeu? Porque, ou depois que eu parei de trabalhar com cartão, pensa no alívio! Só lembrar que eu desvoreço. Gente, é tudo de bom, entendeu? Eu estava com um estoque enorme, eu estava com aquele... a mania de comprar, sem reparar estoque, só comprando, comprando, comprando. Eu estava com quase 500 pesos dentro da loja. Hoje, graças a Deus, tem bem mais pouco, acho que metade, talvez. Mas antes, não, tinha muita peça. O que eu fiz? Eu parei de comprar, comecei a trabalhar meu estoque, e com o dinheiro que entrava no estoque, entendeu? Eu fazia pequenos pedidos, e fui indo até que eu consegui equilibrar, entendeu? Sair do cartão, já vai fazer quase um ano, graças a Deus. Aprendi a economizar dinheiro, foi quando eu comecei a fazer investimento, entendeu? Porque aí eu vi o dinheiro sobrando, vi a necessidade de não precisar de comprar horrores de mercadoria para conseguir vender, entendeu? Selecionar mais o que eu ia trazer, fazer conta. Quanto que eu vendo por mês, quanto que eu devo comprar, e o que que eu devo comprar. O que que está tendo mais saída na loja. Tudo isso, gente, vocês têm de fazer... Ou colocar um sistema, entendeu? Ou começar a anotar. Se eu trouxe 30 peças, dessas 30 peças, quantas que eu vendi? Quantas que sobrou? E o que que eu vou fazer com essas que sobrou? Entendeu? Porque ali está seu lucro, ali está seu dinheiro, entendeu? Faz uma campanha, monta look, e tenta vender o máximo de peças possível, para não ficar com o estoque parado, entendeu? Com peças, porque é dinheiro também, entendeu? Se tu não conseguir vender, tudo bem. Faz uma nova compra, associa com essa que sobrou, entendeu? Ah, sobrou umas blusinhas, caça umas bermudinhas, umas calças, coloca com elas, e manda para frente, entendeu? Venda, e sai das promoções também, tá? Evita de fazer promoção todos os meses, porque ali é seu dinheiro que vai, porque muita gente tem pressa, para essas mercadorias saírem, entendeu? E na pressa, seu lucro vai junto. Então, evita de estar todo mês fazendo promoção, procura os meses sazonais, que realmente tem necessidade de fazer uma promoção, entendeu? Em vez de fazer promoção, faz campanha, que é muito, não usa a palavra promoção, não. Usa a palavra campanha, é muito mais chique, entendeu? E o resultado é melhor, porque quando você trata de campanha, todo mundo gosta de participar, entendeu? E evita de vender suas peças com valor abaixo, entendeu? Porque aí você está perdendo margem de lucro também. Isso é só você fazer, o controle de estoque, saber quantos que você está vendendo, o que tem mais saída, porque você geralmente começa a focar nessas peças que tem mais saída, para você trazer em mais quantidade, entendeu? E mais vezes, e ter um controle melhor dos gastos. Quanto que eu estou gastando? Será que eu preciso gastar tudo isso? Depois que eu passei a pensar desse jeito e fazer também, entendeu? Eu vi resultado, graças a Deus. Porque aí começou a sobrar dinheiro, entendeu? Pude investir em outras coisas, agora mesmo. Eu mandei fazer minhas etiquetas, minhas tags, e paguei à vista, entendeu? Talvez se fosse em outros tempos, eu preferi parcelar no cartão, mas dessa vez não. Paguei à vista, não, tudo é ver, entendeu? E estou tranquila, sabendo que eu tenho uma reserva, entendeu? Isso é muito bom, gente, é muito gratificante. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui para a gente discutir. Assim, separa uma parte do que você vende para fazer reserva de emergência. O reserva é para você fazer qualquer outra coisa. Minha reserva vai ser para mim pagar meu projeto. Então, eu estou juntando, entendeu? Graças a Deus, você tem uma quantidade boa, meu projeto, o valor dela é bem caro. Não é caro, gente. Porque é um projeto, tipo assim, mas é um valor alto, entendeu? Então, eu vou ter que guardar uma quantidade boa de dinheiro para conseguir fazer isso, entendeu? Aí você fala assim, ah, mas não sobra nada para guardar. Nunca vai sobrar. Isso aí é fato, gente. que não vai sobrar para guardar. Primeiro você se paga, tá? Todo mês. Vendeu? Ou toda semana, tira por semana, entendeu? Ou por dia, eu já sei o que preferir. Se paga primeiro. E depois você paga as suas contas. Porque se você esperar pagar as suas contas para depois você se pagar, não vai sobrar dinheiro. Você tem certeza. Ah, vai fazer falta se eu tirar. É só você começar a cortar gastos supérfluos que não tem necessidade. Talvez uma saídinha final de semana, entendeu? Você gasta 50, 100 reais. Evita isso aí, entendeu? Manda esse dinheiro para a sua conta. Caça outros programas que não tem necessidade de gastar, entendeu? Vai passear numa praça, vai fazer caminhada no bosque, entendeu? Coisas mais simples que não tem que gastar, entendeu? Tenho certeza que dá certo sim. Se você for esperar pagar tudo e sobrar dinheiro, pode esquecer que você vai fazer alguma reserva. Muito difícil. Então, faça desse jeito. Se paga primeiro, entendeu? Determina para que você quer guardar esse dinheiro. Ah, eu quero guardar esse dinheiro porque eu quero fazer minha sacola personalizada, eu quero guardar esse dinheiro porque eu quero dar uma reforma na minha loja, eu quero guardar esse dinheiro, seja lá para que for, mas tem um motivo, entendeu? Porque toda vez que você pensar em gastar, você vai saber, não, eu não vou gastar não porque eu quero fazer isso. Então, quando eu penso em gastar, eu já penso, meu pedacinho do projeto está indo junto, então, me dá aqui de volta. Vou colocar na minha conta, vou guardar, porque é o meu sonho. Então, se é o meu sonho, eu tenho que fazer por onde? Então, começa a guardar. Quando você vê, você está com uma quantidade maior do que você imagina, entendeu? E tipo assim, tirando aos poucos e não vai fazer falta, você pode ter certeza. Porque aí, caso você fazer falta, você vai se esforçar mais, entendeu? Para poder ganhar dinheiro, você vai começar a apostar mais, você vai tentar fazer vendas, entendeu? Você vai ver o tanto que é bom. E eu fiz isso, deu super certo aqui na loja, entendeu? Então, se você quer ter um sucesso financeiro, sua independência, começa a olhar para todos os lados, o que você pode fazer para melhorar na sua loja, entendeu? Gostar, cortar gasto, reduzir despesas, entendeu? Talvez aquela lâmpada que fica acesa sem necessidade, você pode apagar, entendeu? Aquele lanche da tarde que talvez não está nem te fazendo bem, você pode economizar, comprar mais frutas, o que você tem ali, entendeu? Evitar de sair para lanchar fora e muitas outras coisas. Aqui eu já deixei aqui, eu bicho aqui na minha mesinha, eu compro maçã, entendeu? Que é uma fruta durável, já deixo ali, porque tem hora que dá vontade de tomar um refrigerante, tem hora que dá vontade de sair para comer alguma coisa, não que eu vou cortar todos os meus, tipo assim, as coisas que eu gosto, não, gente, mas se eu puder economizar, com certeza eu vou fazer, entendeu? Porque eu quero chegar ao ponto de falar assim, vou trabalhar se eu quiser. Então, por isso que a gente tem de fazer certas economias. Economia hoje, para amanhã você poder desfrutar melhor. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês. Monta seu plano financeiro, já está bem no começo do mês, então tem tudo para dar certo. Monta e segue passo a passo, entendeu? Pega uma caixinha, igual tem um aqui, aí eu pego aqueles post-its, tudo que sai, eu anoto no post-it e vou colocando aqui dentro. Quando eu chegar no final do mês, aí eu coloco o nome da despesa também, tá? A data da despesa, o nome da despesa, quando eu chegar no final do mês, eu vou somar, eu gastei isso aqui com o quê? Agora mesmo, eu gastei com gasolina para o meu esposo e ir embora para o serviço. Então, eu já coloquei o nome dele, gasolina, tal dia a dia, tudo certinho, entendeu? Para quando chegar no final do mês, eu saber para onde foi o dinheiro, com o que foi gasto, quando foi gasto e a quantidade que foi gasta. Só assim, eu vou saber melhor para onde está indo o meu dinheiro, para onde está indo o meu lucro. Porque tem gente que fala assim, ah, eu trabalho tanto, eu ganho tanto, mas chega no final do mês, não sei nem para onde foi o dinheiro, porque não anota. Então, anota agora para você não ter dor de cabeça no futuro, tá bom? Gente, um beijão para todo mundo, muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.